Olá, Guerreiro Steno! Beleza, galera? Bem, pessoal, conforme eu havia falado com vocês, fiz um vídeo antes do nerf da Glaive e agora estou fazendo um vídeo de retorno após o nerf da Glaive. Beleza? Vamos comparar, então, com as mesmas condições, tá, gente? Sem pet, sem arcane, sem set gladiator, nada. Igualzinho eu fiz no último teste, beleza? Beleza? Mesma distância, 10 metros, vamos lá. Dessa vez o vídeo vai ficar mais curto do que o anterior, ok? Tá, se você não assistiu o vídeo de ida do nerf, o pré-nerf, assista, senão você não vai entender muita coisa, tá certo? Os danos causados anteriores e esses danos aqui eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Mas eu já anotei e digo para vocês que está exatamente o mesmo, o mesmo, tá certo? 4,1, 944 e o último dano 22,752. E de vez em quando, uma vez ou outra, dá 125,831. Beleza? Vamos agora no outro simulacro para a gente poder testar o alcance, para ver se o alcance sofreu alguma mudança, tá? Se está a menos alcance. E esse era o meu medo antes do nerf, tá? Até então nós não sabíamos o que a DE ia nerfar, tá? Nem eu, nem ninguém sabia, tá certo? O que ela ia nerfar. Mas, aparentemente, o alcance está igual, mas vamos lá no outro simulacro para a gente poder ver, tá? No outro simulacro, geralmente sobra 6, 7 inimigos, às vezes 5. Vamos ver se vai ser a mesma coisa. Mas o dano está igual, tá? Mas uma coisa que me chateou muito, muito mesmo foi a preparação para o ataque pesado. Cara, isso ficou ruim, tá? Ficou ruim e a desculpa para a DE nerfar, o ataque pesado, a velocidade do ataque pesado, cara, para mim foi ridículo. Eu já vou ler para vocês o que está na nota da atualização. Mas vamos testar aqui o alcance logo rapidinho, tá? Igualzinho lá no último vídeo, eu marcava esse penúltimo inimigo, 10 metros de distância. E só vai. Olha lá, 125, viu? Vocês viram? 125, 831. Inimigos, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. Mais uma vez. Ah, não, acho que foi 7. Pera aí. 4, não, 6 mesmo. 4 lá de cá e 2 lá de lá. É, 6 mesmo. É sempre 5, 6, 7, depende de onde ela explode. Geralmente é isso mesmo. Vou pegar aqui de novo. Os mesmos 20. Vou mostrar para vocês a build, tá gente? Antes eu não mostrei. Até porque tem uma carta que eu mudei na build, por causa dessa lerdeza do ataque pesado agora. Nota que está bem mais demorado, tá? Na nota da atualização está dizendo que está levando o dobro do tempo para poder disparar, certo? Vamos lá. Vamos lá. O que que deu? Vamos lá. 2 lá de cá. É, 6 de novo. O alcance não foi alterado. Não foi. O dano está igual, o alcance está igual. Então, o nerf mesmo foi por conta desse ataque pesado, tá certo? Esse aqui é o ataque carregado, que você não estoura, apenas aperta e segura, que ele vai disparar sozinho, tá? E o ataque pesado, você dispara e estoura. Esse que é o dano brabo, né? Atira e estoura. Esse aqui é o dano brabo. Está vendo que se não estourar, o inimigo não morre, né? Tem que estourar para o inimigo morrer. Então, vou matar aqui, ó. Mostrar para vocês a build. Uma mudança que eu fiz na build também, por conta dessa lerdeza que está o ataque pesado, tá? Inclusive, a indicação do meu amigo Léo, que eu não usava essa carta, tá? Mas meu amigo Léo me indicou, eu testei e achei bem interessante. Não chega a ficar como era antes, mesmo com essa carta. Não vai ficar como era antes, tá? Digitar órgão aqui. É engraçado, né, gente? Quando é vídeo, a minha caixa de diálogo não aparece para vocês, mas quando é live aparece. Interessante, né? Essa cartinha aqui, ó. Essa carta, gente, ela reduz em 5% o dano crítico, tá? Mas ela aumenta a preparação do ataque pesado. Dá mais 60% de velocidade. Aliás, ela dá mais, então ela vai reduzir o tempo para você disparar. A Glaive, tá certo? Então isso já é uma grande vantagem, cara. Mas isso fica a critério de cada um. A critério de cada um, tá certo? Se você não se incomora em demorar um pouquinho mais para disparar, você vai ganhar mais 5% de dano crítico. Tá? Agora, se você já prefere disparar mais vezes, mais rápido, tá certo? Aí fica a critério de cada um. Eu, particularmente, preferi jogar dessa forma. Tá? Vai ficar um pouquinho mais rápido, você quase nem percebe. Tá? Ó, bora ver se vai perceber, ó. Você quase nem percebe, né? Mas ficou bem melhor. 3, 6, mesma coisa, né? Só a disposição que mudou um pouquinho. Viu? Ele já ficou mais rápido, ó. Ó. Nota que você dispara. Ó. Dá para você fazer quase como era antigamente. Você aperta, estoura. Aperta de novo. E o último, ele faz isso. Nota que antigamente ele fazia isso muito mais rápido. Agora ele meio que dá aquela câmera lenta no ar para poder jogar. Tá certo? Mas, cara, vou continuar utilizando a Glaive. Quando a DR nerfou o chicote, eu só jogava de Ateraxe. Ela nerfou o chicote, larguei o chicote. Comecei a jogar de Zenistar. Ela pegou e nerfou a Zenistar. Peguei, larguei a Zenistar, comecei a jogar de Glaive. Até porque ela deu um buff nas armas arremessáveis. Todos nós sabemos disso. Tá certo? Ela aí foi e nerfou o Riven da Glaive. Eu já fiquei meio puto. Mesmo assim, a Glaive continuou matando bastante e nada que atrapalhou. Agora pegou, nerfou o ataque pesado. Agora vamos o que a DE disse na nota sobre o ataque pesado. Abre aspas. Jogadores lançavam suas Glaives acidentalmente quando tentavam executar simples ataques corpo a corpo. Beleza. Que jogadores eram esses? Que jogadores eram esses, cara? Alguém foi reclamar com a DE que o cara, em vez de disparar a arma que é arremessável, o cara ficava batendo com a Glaive assim? Em vez de disparar a Glaive, ele fica batendo com a Glaive? Será que alguém foi reclamar mesmo? Ou isso é invenção da DE? É, não sei, não tenho como saber, tá? Mas eu me recuso, eu, Johnny, me recuso a acreditar que houveram jogadores, no plural, não sei a quantidade, tá certo? Que utilizam armas arremessáveis. Vamos lá ver o tanto que mata? Só batendo em vez de disparar? Vamos fazer um teste aqui, ó. Teste prático. É ruim até de acertar essa merda, ó. Ó, aí. Olha só, que bosta, cara. Me fala, quem em sã consciência vai ficar batendo com a arma arremessável, quem vai fazer isso? Olha só, olha quanto tempo que eu tô batendo aqui nessa bosta, tá certo? Claro que, ó, se for ficar batendo, até é build diferente, né? Em vez de você simplesmente pegar, disparar e matar tudo que tá na tua frente. Quem que vai fazer isso, cara? Mas, na nota da DE, está escrito com todas as letras. Jogadores lançavam suas glaives acidentalmente quando tentavam executar simples ataques corpo a corpo. Tá de sacanagem, irmão. Eu não sei você que está assistindo esse vídeo. Eu não acredito nisso. Um jogador com uma arma arremessável, que o próprio nome já diz, é pra você arremessar. Não é pra você ficar batendo assim, ó. Vocês viram ali que no meio de um montão de inimigo, porra, bati, bati e quase não causei dano. Claro que a build, essa aqui é pra ataque pesado, tá gente? A build seria diferente. Mas mesmo assim, é uma diferença absurda, tá? Isso é um esculacho, tá? E tá também na nota da atualização, tá? Que a execução do ataque pesado foi de 0.6 pra 1.2. Por isso que eu falei pra vocês que está demorando agora o dobro do tempo pra poder disparar, tá? Vocês viram que antigamente, ó, esses três combos que ele faz aqui, ó, ele fazia muito mais rápido. Agora ele demora bem mais. E olha que está com duas cartas que reduzem esse tempo, tá? Um, eu já mostrei pra vocês, que é o Amalga, né? É o Amalga Organ Shater, esse aqui. E também o Killing Blow, que ele também aumenta em 60%, ó, velocidade de preparação para ataque pesado. É a mesma descrição desse daqui. Beleza, galera? Então, a DE continua dizendo o seguinte. Com mais tempo na preparação, será muito mais difícil arremessar ascendentalmente quando você estiver tentando manuseá-la. Rapaz, eu não acredito. Gente, não estou inventando não, tá? Eu anotei no papel exatamente como está escrito lá na nota da atualização, tá certo? Ela também disse que o arremesso rápido foi reduzido em 50% da carga máxima, tá? Isto é, quando tu faz isso aqui, ó, e solta, tá vendo? Não precisa carregar tudo. Você faz e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Em vez de você apertar... Ó, peraí, deixa eu voltar, Carlos. Ó, você aperta e solta. Pera, aperta e solta. Viu? Isso aqui você não esperou muito tempo. E esse aqui você aperta e segura até o máximo e depois joga. É um ataque rápido, tá certo? Quem que vai usar isso? Ninguém, né? Tu vai esperar o máximo e vai arremessar. Não vai apertar e segurar e jogar de qualquer jeito. Claro que não. Mas uma coisa que eu não entendi, tá? E se vocês souberem, por favor, deixa aí na descrição, porque isso eu não entendi, tá? Diz também lá que o dano do acerto direto reduzido de 328 para 180. Eu calculei, isso dá uma redução de 82%. Dano radial reduzido de 492 para 296, menos 66%. E, cara, eu não vi diferença nem uma. Nenhuma, nenhuma mesmo, cara. Nenhuma diferença, tá? Conforme eu disse para vocês, eu anotei os danos. Fui lá no outro vídeo, anotei os danos. 41.944. E agora continuou dando. 41.944. E com essa carta do Amalgam, que tira 5% do dano crítico, passou a dar 40.998. Quer ver? Ó, mesma distância para Andagalha, né? Ó, que vai dar 40.998. Ó. Mas o que deu diferente agora? Deu 668. Ué. Olha lá, 40.998. É, de vez em quando muda, né, gente? Não é sempre que vai dar a mesma coisa, né? E 22.279, tá? E antes, sem essa carta Amalgam, dava 22.752, que é o mesmo que deu lá no outro simulacro no começo. Não mudou nada. Então, o que que foi essa redução? Essa redução eu não entendi, tá? Se você entende, bota aí pra mim. Essa redução de acerto direto. Será que é quando... É quando pega assim, ó? E acerta assim? Isso aqui é acerto direto, é isso? O radial é quando você joga e estoura, né? Isso é o radial. Beleza. Agora, não entendi, cara, essa redução. Porque na prática, visualmente, eu não vi mudando nada. E como é um inimigo que sempre morre, fica difícil da gente poder calcular melhor, assim, mais apropriadamente. Beleza, galera? Então, o vídeo foi esse, tá? Não sei como é que ficou a Cerata. A Cerata, eu não testei antes do Nerf. Também não sei como é que ficou a Shores também. E são essas três que eu gravei, tá, gente? Eu sei que a Glaive, ela força o corte, a Cerata força o veneno e a Shores força o impacto. Mas tem um total de oito armas arremessáveis que eu nem lembro o nome de todas. Sincero pra vocês, eu não lembro, tá certo? Eu sei que a Orvius também é arremessável, mas ainda tem quatro que eu não me lembro o nome, não, tá? Se eu for ali no arsenal, eu até descubro. Mas eu não me preocupei em gravar, não. Então, pessoal, o vídeo foi esse. E a minha opinião, tá? Que eu tô deixando aqui no finalzinho do vídeo pra vocês. A Glaive ainda é a melhor melee do jogo. Na minha opinião, pro meu uso, a Glaive ainda é a melhor. Se você conhece alguma outra arma que mata, com a build apropriada, obviamente, tá certo? Mais rápido do que isso, botou ali, ó, um disparo e você vai matar aí quantos? 14 Heavy Gunner, em média, nesse alcance aqui. Ah, deu quanto? Dois. Pô, agora ficou só... Ah, ficou seis de novo. Tá certo. Se você conhece 14 Heavy Gunner com um disparo, fala pra mim, porque eu não conheço, tá? Então, pra mim, essa é a melhor melee do jogo. Seguido de perto ali pela Cronin Prime, tá? Que a Cronin Prime, quando você estaca o combo com ela, ela fica insana, mata qualquer nível do jogo. Muito boa, realmente, tá certo? Mas, para o dia a dia, sem combo, sem nada, Glaive Prime, pra mim, ainda é a melhor melee do jogo. Beleza, galera? Então, o vídeo foi esse. Vou deixar um resumo pra vocês aí na descrição do vídeo, tá certo? E, por favor, gente, não precisa dar like. Não precisa me seguir nas redes sociais, não precisa me dar apoia-se nem seu dinheiro. Mas me dá a sua opinião, a sua opinião sincera. O que você achou sobre o nerf da Glaive, tá certo? Que, na prática, como eu mostrei pra vocês, a única coisa que nerfou mesmo foi o ataque pesado. Porque o dano tá igual. Igual, igual, igual. Não mudou nada. Tá certo? Então, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência. E fique atento e não se esqueça. Juntos, nós somos mais fortes. Avante, treino.